Foi uma cerimônia bastante tranquila com essa troca de comando de operações especiais aqui do Exército. Várias autoridades acompanharam aí o presidente, o governador Ronaldo Caiado, o prefeito Rogério Cruz, secretário de Segurança Pública, entre diversas outras autoridades. Teve também, logo depois dessa solenidade, um desfile aqui com o pessoal do Exército e agora terminou recentemente essas apresentações e agora o presidente segue para uma agenda interna. Diz que vai ter aí um período de almoço, não foi revelado exatamente onde será esse almoço, depois um período de descanso e aí sim ele deve seguir para um passeio de moto. O pessoal está chamando inclusive de motocicleta, mas a assessoria de imprensa diz que vai ser um passeio curto de aproximadamente 20 quilômetros para poder prestigiar os apoiadores dele aqui em Goiânia. E nós temos uma entrevista durante essa solenidade. Vamos acompanhar. E o que está acima de tudo, é o destino da nossa nação. Não temos vaidades, ambições ou sede do poder, mas temos uma inabalável vontade e disposição para que a nossa Constituição, a nossa democracia e a nossa liberdade sejam mantidos a qualquer preço. Nós sempre estivemos, estaremos dentro das quatro linhas da nossa Constituição.